Alô, Fernando Belchel, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre macenaria fina. Hoje dando continuidade ao nosso vídeo básico sobre tupia estacionária. No vídeo anterior, a gente mostrou do que uma tupia é capaz, nós falamos da anatomia da tupia e nós cobrimos também os procedimentos de segurança para a gente ter uma usinagem feliz numa tupia. Hoje a gente vai executar uma usinagem desde o início, passo a passo. Vamos lá? Nós vamos executar agora a abertura de um canal nesse lado dessa peça que a gente tem usado aqui nesse vídeo e esse canal vai ser um canal interrompido. Ele vai começar aqui e terminar aqui, por exemplo. E é isso que a gente vai mostrar agora. Que passo a gente vai seguir, pessoal? Nós vamos instalar a ferramenta, vamos regular a altura, vamos regular a abertura da boca, vamos instalar um anteparo, vamos colocar dois batentes de stop, colocar a mola, isso, as guias já vão estar todas travadas, o guarda-eixo fechado e a gente vai executar a usinagem, ok? Então agora a gente vai fazer isso passo a passo. Vamos lá? Aqui é importante, giro anti-horário, então o dente girando nessa direção. Não vamos montar a ferramenta assim, errado, senão ela não vai cortar, ela vai queimar. Então, ferramenta assim, dente acompanhando o giro para cortar. Leve aperto. Destravei o eixo. Vou regular aqui a altura, então, por exemplo, digamos que eu quero o canal nessa altura aqui. Travei a altura. Regulei aqui a abertura ao mínimo. Como eu quero uma usinagem boa e ao mesmo tempo eu quero reduzir a chance de acesso da peça à parte de ação da ferramenta de corte, eu vou instalar esse anteparo. Agora, a gente vai dar um prazer. Agora a gente vai fazer um prazer. E aí Até a próxima. E aí 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 Vou abrir o acesso a ferramenta ao anteparo Então primeiro um teste para ver se está tudo bem Beleza Beleza Estabelecer agora a profundidade que eu quero Poderia fazer isso também com uma escala, medir aqui Colocando o dente na posição mais externa do perímetro que ele percorre aqui Então meço do anteparo para cá quanto tem Travo a guia E aí agora eu vou posicionar os batentes Então ó, o dente sai aqui Então aqui é que vai começar a usinagem E ele volta a se recolher aqui Então a usinagem vai desse ponto Até esse ponto aqui Então, ela vai começar aqui Eu faço esse ponto coincidir com o ponto onde eu quero que comece o canal Então por exemplo aqui Aí Travo o meu batente aqui Esse batente também pessoal Tem a função de Deixa eu reduzir um pouquinho a profundidade Facilitar o exemplo aqui Esse batente aqui pessoal Também tem a função de segurança Na hora que eu começar a usinagem Ele vai impedir que a peça seja lançada para trás Porque eu aqui estou com uma usinagem que não está começando no início da peça Eu não estou começando com a peça aqui Eu vou começar assim E aí Aqui termina a usinagem Digamos que o ponto fosse esse Eu coloco O outro batente aqui O outro batente aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Mola travada, tudo travado, guarda-eixo. Bem, nesse caso aqui não vai ser possível usar a mola, vou usar só o empurrador. Vamos lá. Aqui pessoal então, executada uma usinagem interrompida, né? Nessa peça, vocês podem ver o canal aqui. Por exemplo, qual a utilização de um tipo de usinagem dessa? Quando a gente vai fazer emenda de prancha num tampo de mesa. Você não pode fazer o canal até o fim de cada prancha, senão ele vai ficar aparecendo no topo da mesa, não vai ficar bonito. E aí você faz esse tipo de usinagem, que é uma usinagem interrompida. Ok? Muito bem. A gente mostrou os princípios básicos aqui de uso da tupia estacionária. Essa máquina permite fazer muito mais coisa do que a gente mostrou aqui. Mas isso vai ser objeto de outros vídeos. Então, é só para ter uma ideia de como ela funciona. Muito do que a gente mostrou aqui pode ser adaptado para uma tupia portátil. Se você montar uma mesa e fazê-la como uma tupia invertida, você vai ter grande parte das possibilidades dessa máquina aqui na tua mão, com uma máquina barata. Então, é uma ferramenta, uma máquina espetacular. Observe os procedimentos de segurança, porque como eu disse, é uma máquina que, se você se descuidar, ela pode causar um grande estrago na sua vida. E a gente não quer isso. Ok? Muito bem. Qualquer dúvida ou pergunta, Fernando Belchel Amacenaria Finha no YouTube e no Facebook. Ou então, fernanoresponde.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos? E aí E aí